Bom, na nossa série sobre os espaços públicos destinados à leitura, hoje nós vamos mostrar dois quiosques que, além de livros, também oferecem acesso à internet. A Maria Cristina mora em Ibirubá e está acompanhando a filha em um atendimento no Hospital da Cidade, em Passo Fundo. Para passar o tempo, ela resolveu caminhar pela praça e encontrou o quiosque de leitura Roberto Pirovanos Anata. Passemos na frente, lemos o quiosque da leitura e chegamos. E é um espaço ótimo, nós somos apaixonados pela leitura, tanto eu como ela, e adoramos isso aqui. Nós nem sabíamos que tinha esse espaço aqui na praça do Passo Fundo. O quiosque conta com um acervo de mais de 2.500 obras que podem ser emprestadas. Para isso, é só preciso fazer um cadastro. Para abrir um cadastro aqui, nós solicitamos um documento pessoal e um comprovante de residência, então tem que ser de Passo Fundo, pode abrir o cadastro conosco e pode retirar até 3 obras semanais. Pode estar fazendo essa renovação, nós contamos com um bom acervo, né? Temos literatura infantil e literatura adulta também. Esses quiosques são espaços que a comunidade tem para empréstimos de livros, terem momentos de contação de histórias, para utilizarem também, têm à disposição os jornais, revistas e computadores, né? De acesso à internet. E para as crianças, tem contação de histórias. Um bocão tão grande que é capaz de comer duas vovozinhas. Um caçador, uma princesa. Outro espaço semelhante ao quiosque de leitura que fica no largo da literatura, às margens do Rio Passo Fundo. Aqui, na verdade, também é um centro histórico, porque aqui nós temos o Rio Passo Fundo, nós temos essa praça que seria o início do município de Passo Fundo. Além de encontrar a árvore literária, os visitantes podem acessar a internet e retirar livros para ler em casa. A comunidade procede para retirar os livros aqui, trazendo um documento para ficar a identificação. Então, ele escolhe o livro que deseja, ele pode fazer leituras aqui e ele pode levar para casa em um período de uma semana. Pode também prorrogar esse período se deseja uma pesquisa mais aprofundada. Os dois quiosques são coordenados pela Universidade Popular de Passo Fundo, que pertence à Secretaria de Educação. Os locais incentivam a formação de leitores através de diferentes formatos de leitura. Legenda Adriana Zanotto